Eu posso ser, Joe, o crime permanente Eu posso dar no seu subconsciente Você é o pilete, não vou me jogando bola Eu não dou maldade, te ganhando só de fora Cheguei tirando óculos, tanto psicológico Fazendo uma pergunta que a resposta era algo Você joga com o cara, hein? Parece o pé, é rei Prazer, meu nome é chão, fala o seu filho, não sei Meu nome é Zequinha, eu moro na Virenha Eu pego o Chamael, fica a menina, priminha Vocês não é daqui, porque eu nunca te vi Eu jogo todo dia, bolo aqui desse pra mim Eu sou estranho, você se é sabido Eu tenho uma empresa, sou feliz, bem sucedido Carro, não é problema, dinheiro eu jogo fora Minha prova tem piscina, agora te aprovou embora Aí você vai embora, eu posso perguntar Você quer um político que vai nos ajudar Eu quero um carrinho de controle remoto O Léo é uma bicicleta e meu pai ganha na loto Minha mãe queria ter uma casa pra morar Porque ela trabalha sem poder realizar Zequinha, eu posso ser apenas seu amigo Mas se você quiser, pode trabalhar comigo Meu pai, eu vou pra você, verdade e dignidade Se ajuda, você leva o resto O seu branco vai ser muito, você vai verificar Parado na aviança, tem medo de enxergar Você pega o dinheiro, entrega o negócio Se você representar, do futuro é outro só Vamos olhar para as nossas crianças Que é a razão, o futuro é esperança A vida não é, o futuro 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 é A vida é louca, meu pai já me ensina Vivei no meio do bicho ou na periferia Vem ser de fé, fazer romete a pé Tavela é silêncio, avé, sei qual é que é E aí, liga os gambé, se ele quer saber Vai, eu prometo representar você Quero estudar, não ser mais um barista Só não tenho nada contra, só não gosto de nada Já matou meu tio, que era fichador Também amendeu meu pai, sete gramas que ficou E aí, sorte que eu sou novo e vim parar no lugar Aí rapa do rap, quem quiser pode forrar Porque a revolução, ela não tem idade Quem é, vem no refrão, quem não é, vou lá na grande E aí, vamos olhar, nas nossas crianças Que é a razão, o futuro é, a esperança A vida não é, como o fio, cuidado Com a face oculta do crime Vamos olhar, nas nossas crianças Que é a razão, o futuro é, a esperança A vida não é, como o fio, cuidado Com a face oculta do crime Aí Zé, quer dinheiro, tá bom, vamos, a resposta de remota Televisão, só serve pra ganhar Aí pai, chama o rap, pra poder te ajudar Outro dia eu assisti, naquela do crime Que ele pega o inimigo, deve ver, faz assim Engraçado é que eu notei, que ele nunca morre Os outros atiram dele, mas se vai, ele corre Aí pai, você é adulto, que vai me responder Será que é verdade o que passa na TV? Aí cê aqui, acerta aqui, papai vai te ensinar Televisão, só serve pra poder Isso oferece, ou se lenta Vendo o que nós fala Pega as minhas da antiga, que era Alô, quem tá falando? Fala que é isso E tem a fé que esforzou, livrando de criança Filho, eu quero esperança que Jesus se arrumará Pra tudo organizar No dia do juízo, eu quero ver quem vai gringar Aí tem hora de bater, que é bom Onde eu morro Meu filho de 250, tem que ter um fogo Apartar e fusão de mim Eu não vos conheço O fogo do inferno, sem favor, esse é o preço Nas ruas, na paiaca, hoje é cício que eu morra Igual nas escrituras, que sou boa, aí que eu morro, e não Vamos olhar nas nossas crianças Se é a razão, o futuro é segurança A vida não é, o futuro é o futuro Cuidado com a face, no futuro é o futuro Cuidado com a gente Para funcionar, nas nossas crianças Se é a razão, o futuro é segurança A vida não é, o futuro é o futuro Cuidado com a face, no futuro é o futuro Segura aí Ó